Antes de seguirmos adiante com a notícia, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber todas as atualizações. É uma forma de nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. 682 milhões de reais para o Cruzeiro. Ronaldo tem investimento milionário na Raposa e surpreende torcida na web. Ocupando a nona colocação do Campeonato Brasileiro com 14 pontos, o Cruzeiro vem de quatro jogos sem vitória, sendo duas derrotas e dois empates, conquistando apenas dois pontos em 12 disputados. Sob o comando de Pepa, a equipe Celeste utilizará a data FIFA para preparar a equipe e conseguir encerrar essa sequência negativa sem vitórias. Entretanto, a situação da Raposa não é das mais animadoras fora das quatro linhas. Isso porque de acordo com informações do portal G, Ronaldo Fenômeno, detentor de 90% das ações do Cruzeiro através da SAF, tem como previsão de repasse de até 682 milhões de reais para pagamentos de dívidas nos próximos 18 anos. Vale destacar, inclusive, que esse valor é maior do que foi previsto pelas administradoras judiciais. Conforme documentos divulgados pelo clube, o valor é superior ao pouco mais de 500 milhões de reais que foi previsto inicialmente pelos administradores judiciais. Onde, inclusive, a SAF destaca a diferença dos valores. Devido ao autodinamismo do processo e principalmente a diferença das premissas utilizadas, que se forem consideradas os montantes referentes à correção monetária e juros projetados dos pagamentos. Diante do valor atualizado, a expectativa é que a SAF do Cruzeiro, comandada por Ronaldo, precise ajudar o clube com 497.778.000 reais na moeda nacional, 2.566.000 dólares, cerca de 13,389 milhões de reais, e 61.000 euros, próximo de 337.000 reais. Ou seja, esses valores podem prejudicar a equipe na montagem de elencos para as próximas temporadas. Olá, torcedores! Queremos muito ouvir o que vocês pensam sobre essa notícia. Por favor, deixem seus comentários abaixo e inscrevam-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades da nossa equipe. Agradecemos pelo seu apoio e até a próxima!